Fala, galera! Tudo jóia? Vamos começar agora o nosso segundo bloco e cair pra dentro aí. Então, vamos lá. Na primeira etapa, nós começamos a ver as partes principais da crase. Aí, agora, a gente vai finalizar a parte do conteúdo teórico e depois vai cair pra dentro das questões, beleza? Então, vamos deixar de enrolação, vamos direto ao ponto. Então, aqui, galera, pra começar o segundo bloco, eu preparei uma observação, né? Um OPA! Então, a gente vai fazer uma observação de um assunto que a gente já mencionou lá no início, mas que a gente vai aprofundar aqui porque tem uma outra parte pra gente poder trabalhar. Então, olha só. Merecem destaque as palavras casa, no sentido de lar e moradia, que nós já trabalhamos, e terra, no sentido de chão firme, que só admitirão crase se estiverem especificadas. E aí, eu peguei exatamente como estava lá na gramática que eu utilizei pra poder jogar aqui. Agora, a gente vai frisar mais uma vez. Não é a questão da crase, é a questão do artigo. Então, a palavra casa, no sentido de lar e moradia, e a palavra terra, no sentido de chão firme, elas não têm artigo, como eu já mostrei pra vocês lá no início da aula. Então, elas não têm artigo. E, assim como qualquer outro termo na língua portuguesa, ao serem especificadas, elas passam a admitir artigo. Mas, pra você não cair na pegadinha, você tem que ficar ligado que crase não é só artigo. Crase é preposição, mas artigo. Então, tudo bem que tá especificado. O que passou a admitir foi crase? Não. Passou a admitir artigo. Pra que tenha crase, o termo anterior, obrigatoriamente, tem que exigir a preposição. Então, vamos lá. A palavra casa e a palavra terra, elas não têm crase, porque, na verdade, elas não têm artigo. Então, o fato de não ter artigo, consequentemente, acarreta no fato de não ter crase. Agora, se ela está especificada, não é crase obrigatoriamente. Passa a ter artigo obrigatoriamente. Agora, pra que tenha crase, o termo anterior tem que exigir a preposição A. Então, vamos lá. Exemplo. Cheguei à casa. Como a gente viu, o termo anterior exige a preposição A. Quem chega, chega a algum lugar. Mas a palavra casa não admite artigo. Portanto, não vai, obviamente, admitir a crase. Então, este A aqui é apenas uma preposição. Agora, eu coloquei aqui, cheguei à casa das minhas primas. Lembra comigo, lá no primeiro exemplo, que a gente trabalhou isso, lá na outra aula. Se eu colocasse, visitei a casa das minhas primas, continuaria não tendo crase. A gente passaria a ter artigo, porque a palavra casa, ao ser especificada, passa a ter artigo. Mas, se o verbo que está ali antes não está pedindo preposição, não vai ter crase. Vai ter um A apenas artigo. Agora, aqui, a gente tem a exigência da regra geral. Cheguei à casa das minhas primas. O termo anterior está exigindo a preposição A, porque quem chega, chega a algum lugar. E a palavra casa, ao ser especificada, tem artigo. Portanto, aqui, a gente tem o acento grave, indicativo do fenômeno da crase. E a mesma coisa ocorre com a palavra terra. E aí, o seguinte. Quando a palavra terra está ali sozinha, sem a especificação, ela não tem artigo. Então, quando eu digo, a tripulação da Gol desceu à terra, esse A aqui é apenas uma preposição. Agora, a palavra terra, ao ser especificada, ela, assim como a palavra casa e qualquer outra palavra na língua portuguesa, ela passa a admitir artigo. Consequentemente, caso o termo anterior exija a preposição A, então vai ter a crase. Quando a gente coloca aqui, a era o moço da Gol chegou à terra dos seus tios. Se quem chega, chega a algum lugar. O termo anterior está exigindo a preposição A e a palavra terra agora está especificada, então tem crase. Só que é o seguinte. A gente tem a palavra terra com T minúsculo, que se assemelha à palavra casa. Ambas não têm artigo, consequentemente não terão a crase, a não ser que estejam especificadas. E detalhe, o termo anterior tem que exigir a preposição A. Agora, se aparecer a palavra terra com T maiúsculo, já é uma outra parada. Agora, não é mais no sentido de chão firme. Agora significa planeta. E este substantivo aqui, ele tem artigo. Então, se eu falar os astronautas regressaram à terra com T maiúsculo, ou seja, ao planeta Terra, aí a gente tem crase obrigatoriamente, mesmo que o termo não esteja especificado. Eu já vi uma vez, numa prova, o camarada trabalhar essa concepção da letra minúscula e da letra maiúscula com a palavra fortaleza. Ele fez assim, deixa eu apagar aqui. Ele botou, fui à fortaleza com letra maiúscula e fui à fortaleza com letra minúscula. Então, como nós já estudamos esses dois blocos sobre esses dois assuntos, eu me dou o direito de falar aqui agora. Depois a gente vai continuar nos outros aspectos. Mas aí se liga. Você está vendo que tem letras diferentes. Quando a gente coloca o F maiúsculo, é a cidade de fortaleza. Quando a gente coloca o F minúsculo, é a fortaleza do forte. É como se fosse, sei lá, a proteção que tem ali. Que hoje em dia, muitas fortalezas viraram, inclusive, prisões. Só que é o seguinte. Quando a gente tem uma expressão adverbial de lugar, como nomes de ruas, nomes de cidades, nomes de bairros, de continentes, de países, por aí vai, a gente faz a verificação da ocorrência da crase através da troca do termo regente, como nós vimos no ponto 2. E aí, se eu estou indo à fortaleza, eu vou colocar voltando. Então, eu volto de fortaleza. Então, olha só. Eu volto de fortaleza. Aí nós vimos. Se eu vou A e volto da, assento lá no A. Porque o da mostra que tem preposição mais artigo. Portanto, tem crase. Se eu vou A e volto de, assento para quê? Afinal de contas, este D é só uma preposição e mostra que a cidade de fortaleza não admite o artigo. Então, na hora que eu boto FUI à fortaleza, este A é apenas uma preposição. Portanto, não tem crase. Agora, na hora que eu boto FUI à fortaleza, este aqui é um substantivo normal. Se eu colocar aqui o forte, vai ficar FUI ao forte. Então, aqui tem crase obrigatória. Olha que bizu. Cuidado com isso aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai continuar a nossa brincadeira e vamos chegar ao ponto 3, que é o ponto mais difícil para o camarada poder aprender crase. É o ponto 3. É a crase mais difícil, por quê? Até então, e depois, a gente ainda vai continuar estudando a crase como regra geral. Então, obrigatoriamente, um termo anterior, que pode ser um verbo ou um nome, vai exigir a preposição A e depois, obrigatoriamente, um termo vai admitir o artigo A. Então, vai ter a exigência da crase, preposição mais artigo, e a gente coloca o acentozinho, o acento grave, indicativo do fenômeno da crase. Agora, a gente vai trabalhar uma crase semântica, uma crase que tenha a ver com a interpretação. Detalhe, não obrigatoriamente vai ter um termo exigindo e o outro admitindo. Por isso que a gente tem que ficar esperto. Então, olha só, acompanha aqui comigo. O acento grave, indicativo de crase, é usado nas expressões adverbiais, nas locuções prepositivas e nas locuções conjuntivas de que participam palavras femininas. A tarde, a proporção Q, a força D, a toa, a procura D, as escondidas, a noite, a direita, as ordens e por aí vai. Vamos entender. Quando a gente tem uma expressão adverbial, uma locução conjuntiva, uma locução prepositiva, essas expressões já possuem preposição. Já tem ali a preposição A. A partir do momento que a gente coloca a palavra feminina, aí passa a ter o artigo. Por isso passa a ter crase. Agora, vamos começar a entender isso aqui. Eu escrevo assim, ó. Vendi a vista. Eu poderia produzir uma frase, uma expressão assim? Eu poderia, óbvio. Mas, neste caso, eu seria um desesperado. Afinal de contas, se eu vendo a vista, eu estou vendendo os olhos. É um cracudo, que é uma pedra de craque, vai vender os olhos. Coitado, Deus defenda, né? Pelo amor de Deus. Agora, aqui, o verbo é transitivo direto. E a vista é objeto direto. Mas, poxa, o cara está vendendo os olhos. Vale até de dica aí para você, patroa, que está em casa, quando seu marido começa a pestanejar, e aí você fala assim, vai dormir, homem. Aí ele fala assim, não, amor, estou descansando as vistas. Não, foi impossível. Vista só tem uma. Ele está descansando os olhos, que são dois, ou então ele está descansando a vista, porque só tem uma. Agora, aqui, obviamente, não seria uma frase que o camarada gostaria de proferir. Agora, se a intenção dele é dizer que vendeu alguma coisa à vista, alguma coisa de primeira, por exemplo, vendi essa blusa à vista, vendi um apartamento à vista, aí o cara tem que colocar o acento para mostrar que o verbo é intransitivo e que aqui é uma adjunta de verbal modal. Então, tem um acento. Mas, repararam, não necessariamente tem um termo exigindo e o outro admitindo. A gente descobre pelo contexto da situação. Agora, e se eu botar assim, ó, vendi a prazo? Terá crase? Não, não terá crase. Ah, Sidney, mas não é uma adjunta de verbal modal igual à vista? É, mas a palavra é masculina. Então, aqui, este A, ele não vai ter o acento porque ele é apenas uma preposição. Haja vista que prazo é uma palavra masculina e só admitiria o artigo O. Até aí, tudo bem? Agora, na prova, como é que aquele avaliador maldito, salafrário, que quer te derrubar, vai usar? Ele vai fazer assim, ó, com pares semânticos. E eu tomei o cuidado de colocar aqui os principais pares que caem em prova. São eles. Bateu a porta, chegou a noite e saiu a francesa. E vocês vão reparar que eles são idênticos na prosódia, seja com crase ou sem crase. Não vai existir esse negócio de bater a porta. Então, é uma demonstração de que a língua, né, a escrita, na verdade, ela é mais precisa que a fala. Não mais rica, obviamente, a fala é muito mais rica que a escrita. Mas a escrita acaba sendo mais precisa. Afinal de contas, no português aqui do Brasil, você jamais, como eu disse aqui, vai dizer bateu a porta. Isso não vai acontecer. É bateu a porta com crase, bateu a porta sem crase. Agora, a dica que eu te dou é a seguinte. Você já sabe que existem essas expressões. Ele vai trabalhar, de que forma? Ele vai trabalhar brincando com isso aqui e com a crase facultativa. Agora, aqui, não tem como ser crase facultativa, porque crase facultativa não altera o sentido. E aqui a crase, obviamente, altera o sentido. Detalhe, muito candidato também pensa que uma expressão está certa e outra está errada. E não é verdade. As duas estão certas, só que em contextos diferentes. Então, você tem que ficar ligado. Então, a dica que eu vou te dar é a seguinte. Quando tem um acento, indica uma circunstância. Quando não tem acento, é a própria coisa em si. Aí, é claro que o camarada, para tentar te ludibriar, às vezes, ele vai fazer inversões, para você ficar ali meio perdido e por aí vai. Então, vamos entender aqui agora as principais expressões para que você, no dia da prova, não caia em nenhuma pegadinha. Então, quando eu coloco bateu a porta com crase, é isso aqui. Significa toque. Então, é aqui. Tem alguém batendo a porta. Portanto, vou abri-la. Tem alguém lá do outro lado. Toque, toque, toque. Batendo a porta. Agora, e quando o cara bota bateu a porta? Significa, ó, pá, que fechou a porta. Então, é fechar a porta. Sidney, e se o cara der um soco na porta, uma pesada na porta? E aí, como é que fica? Aí, já é uma outra expressão. Aí, já é bateu na porta. Então, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, essa daqui, você pode marcar um asterisco no seu material, que cai bastante, hein? Chegou a noite com crase. Significa que alguém chegou. Alguém chegou. Pode ter sido a Maria, pode ter sido o João. Tanto faz. Maria chegou à noite. João chegou à noite. E não tem hora especificada. Pode ter sido oito, nove, dez, onze horas da noite. Tanto faz. Agora, quando a gente coloca, chegou à noite sem crase, aí significa que realmente anoiteceu. E detalhe, tem hora especificada. Dezoito horas. Afinal de contas, o dia começa às seis da manhã, a noite começa às dezoito horas. Tranquilo? Então, vamos lá. E saiu a francesa, com crase e sem crase. Com crase significa uma expressão que você já deve ter pensado aqui no Rio de Janeiro. A galera faz muito analogia com a pizza francesa, né? Então, saiu. É a moda, né? Coisa e tal. Então, saiu de fininho. A galera pensa muito assim. Porque faz a analogia com a pizza em tubinhos. Mas sair à francesa significa que alguém saiu discretamente. É um comportamento social. Isso tem a ver com cultura. É um processo cultural. Aqui no Brasil, quando você vai a um aniversário, por exemplo, você fala antes de ir embora com o aniversariante, com o companheiro ou a companheira do aniversariante, com o pai, com a mãe, com os amigos. Pô, você demora meia hora se despedindo. Praticamente. Agora, um francês faz o quê? Ele simplesmente chegou a hora de ir embora. Deu vontade. Então, ele quer ir embora. Ele vai levantar e vai sair. Ele não vai falar nem com o aniversariante. Ah, ele é mal educado. Não, não é mal educado. É um processo cultural. O que você acha falta de educação no comportamento dele, pra ele não é. Assim como ele, com certeza, acha muita coisa do brasileiro, que é uma falta de educação. E a gente, às vezes, não percebe. Porque é um processo cultural. Se eu estou adaptado a viver daquela forma, achando que é correto, eu não vou parar pra pensar que é uma falta de educação. Beleza? Agora, e saiu a francesa sem crase? Aí, realmente, uma mulher francesa saiu. Então, aqui, ó. Uma mulher... Francesa saiu. Só que aí, vamos lá. Vamos continuar essa brincadeira aqui. Então, vocês viram que eu falei das expressões adverbiais. Tem uma expressão que provoca uma briga entre os gramáticos. E eu não estou falando de gramática pra concurso. Estou falando de gramática tradicional mesmo. É a expressão adverbial de instrumento. Tem autor que diz que tem de ter a crase. Crase obrigatória. Tem autor que diz que não pode ter a crase. Então, crase proibitiva. E tem autor que diz que a crase é facultativa. Caramba, e aí? Como é que eu fico? Aí, olha só a expressão que eu vou botar aqui, ó. Lavou a máquina. Negócio é o seguinte. Isso aqui nunca definiu uma questão de concurso público. Nunca foi a questão, a opção que definisse. É claro, já caiu. Mas nunca foi a opção que definisse. A dica que eu vou te dar. Sempre faça com bom senso. Se a expressão adverbial de instrumento não provocar uma ambiguidade, uma dúvida, então você não precisa colocar o acento. Por exemplo, Cisner escreveu a carta à tinta. Então, porra, não tem uma outra possibilidade, né? Usou uma caneta à tinta. Porra, não tem outra possibilidade. Então, você já entendeu. Então, deixa ali, sem o acento. Pronto, não vai fazer a menor diferença. Você sabe que é uma expressão de verbal de instrumento. Agora, se for provocar uma ambiguidade, tem que colocar. Por exemplo, na hora que eu coloco lavou a máquina, provoca uma ambiguidade. Porque do jeito que está aqui, significa que pegou e lavou a máquina. Então, é o objeto em si. Agora, se eu... Por exemplo, Pedro lavou a máquina. Então, ele está lavando o objeto, a máquina de lavar mesmo, realmente. Agora, se eu colocar na intenção de falar que eu estou lavando uma blusa na máquina, Ah, aí eu vou ter que colocar o acento para mostrar que é um adjunto adverbial de instrumento. E ainda dá para a gente trabalhar outras expressões. Por exemplo, uma muito especial. Deu à luz. No sentido de parir. Tem ou não tem crase. E aí, vamos lá. Existem as duas possibilidades. Sem a crase, significa que é a luz da light, por exemplo. A light deu à luz ao povo. Ou então, o professor deu à luz do conhecimento ao aluno. Agora, no sentido de parir, com certeza tem um acento grave. Afinal de contas, o que está acontecendo? A mãe está dando o filho à luz do mundo. Porque o filho está na escuridão do útero. E a mãe pega o filho e dá à luz do mundo. Eu lembro quando nasceu o filho da Angélica, o Joaquim, Saiu assim no jornal, ó. Angélica Deu Joaquim À luz. Porque, na verdade, ela deu o quê? O filho Joaquim. A quem? A quê? À luz do mundo. À luz da vida. Então, dar à luz no sentido de parir, com certeza tem crase. Quase que poético, né? Bonito, né? Agora, como eu disse a vocês, essa crase evita ambiguidade. Ela evita uma confusão semântica. Ela pode evitar até um assassinato, meu companheiro. Por exemplo, lembra da parmia? Que a gente mencionou? Então, vamos lá. Eu tenho espírito de gordinho, confesso. Eu como muito e gosto de comer. Quando eu tô com fome, eu fico ranzinza, nervoso. Então, eu gosto. Eu gosto de comer mesmo. Quer me ver feliz, me dá um belo prato de comida que eu vou ficar feliz. Aí, eu fui a parmer. Eu fui a parmer. Quando tava aquela promoção de 10 reais. Refil por 10 reais, comi à vontade. Então, eu fiquei feliz da vida. Aí, o que que eu fiz? Eu comi em êxtase, feliz. E fui à casa do meu amigo Fabão, que é policial. E aí, lá, muito eufórico, eu falei. Caraca, Fabão, hoje eu tô muito feliz. Eu queria compartilhar com ele. Eu queria que ele fosse a parmer também pagar 10 reais. Eu queria ir de novo com ele. Aí, ele. O que que houve, cara? Por que que tá tão feliz assim? Aí, eu falei. Fabão, hoje eu comi a Vera. Pra meu azar, Fabão tem uma esposa chamada Vera. Então, a minha intenção foi dizer assim, ó. Com crase. Só que o Fabão, infelizmente, entendeu? Sem crase. Aí, na hora que eu falei que comia a Vera, ele pegou uma arma pra me dar um tiro. Ele falou assim. Eu vou te matar, seu caba safado. Eu falei. Pelo amor de Deus, Fabão. Eu comi a Vera, mas foi com crase. E aí, ele pensou que era uma parada de sex shop. Aí, danou de vez. Mas, se liga só. Aqui é o seguinte. Quando eu coloco comia a Vera com crase, é, na verdade, pra mostrar que eu comi muito. Então, é um intensificador. Então, o verbo é intransitivo. E a Vera é um adjunto adverbial de instrumento. Não. Perdão. De intensidade. É um adjunto adverbial de intensidade. Eu fiquei com o instrumento na cabeça. Adjunto adverbial de intensidade. Agora, quando eu coloco comia a Vera com crase, poxa, somos todos adultos. Realmente foi no sentido sexual. Então, aqui é um verbo transitivo direto. E a Vera é um objeto direto. Por incrível que pareça, gente. Porque é o seguinte. Hoje em dia, como somos adultos, você já deve ter alguma vez estudado na vida alguma coisa sobre psicologia. Você já deve ter ouvido falar no superego. Que são as convenções sociais que controlam o homem na sociedade. Então, hoje é muito enraizado. Então, se eu perguntar pra vocês, por exemplo, numa turma presencial. E aí, galera. Quem come, come. Aí, todo mundo. Quem come, come alguma coisa. Beleza. Mas, quando você era moleque, você falava. Quem come, come alguma coisa ou alguém. A gente falava assim. A rapaziada, né? A molecada não tem ainda o superego enraizado. E eles estavam certos. Porque, pra cada ação que eu pratico, tem sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofreu alvo da ação? É o objeto. Então, ó. Comi a Vera. Quem praticou a ação de comer? Eu. E quem sofreu a ação? A Vera. Portanto, é um objeto direto. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos partir agora para a crase facultativa. Tá aqui, ó. Gente, a gente tem de entender agora que o que vai ser facultativo, na verdade, ou vai ser o uso do artigo ou o uso da preposição. E isso é muito importante, porque o avaliador, quando é esperto, ele pode não só trabalhar a questão da crase facultativa. Ó, isso aqui é a crase facultativa. Ele pode perguntar qual é a função morfológica do artigo. E o aluno tem de estar muito esperto para poder acertar isso. Beleza? Então, vem aqui comigo, ó. Dei um recado à Atadolfa, com e sem crase. Vamos entender por quê. Olha a regência do verbo. Verbo dar. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Porque quem dá, dá alguma coisa a alguém. Então, o que ele deu? Ele deu um recado, que é o objeto direto. E a quem ele deu? Ele deu a Atadolfa, que é o nosso objeto indireto regido pela preposição A. Portanto, o termo anterior exigiu a preposição A. Mas quem foi o termo posterior? Atadolfa, que é um substantivo feminino, mas é um nome próprio feminino. E diante do nome próprio, o uso do artigo é facultativo. Por exemplo, eu que estou aqui no Rio de Janeiro, na Praia do Leme, não preciso nem muito longe para poder comparar isso, não. Então, basta atravessar a ponte, basta ir a Niterói. Aqui no Rio, a galera gosta do uso do artigo. Então, eu digo que eu vou à casa da Maria, que eu vou à casa da Paula, que eu vou à casa da Atadolfa. Agora, em Niterói, a galera não gosta. Então, eles simplesmente dizem, ah, eu vou à casa de Maria, eu vou à casa de Paula, eu vou à casa de Joana, eu vou à casa de Atadolfa. Portanto, o uso do artigo é facultativo diante de nome próprio. E não é só um nome próprio feminino, é qualquer nome próprio. Aqui no Rio, eu vou à casa do João, eu vou à casa do Pedro. E lá em Niterói, eu vou à casa de João, eu vou à casa de Pedro. Na Bahia, é a mesma coisa. Então, o uso do artigo é facultativo diante de qualquer nome próprio. Portanto, a crase vai ser facultativa diante do nome próprio. Mas por que a gente coloca nome próprio feminino? Porque é diante do nome próprio feminino que a gente usa o artigo A, que é o artigo feminino. Agora, se quiser fazer um teste, você pode colocar ali um nome masculino. Por exemplo, João. Coloca aqui, João. Você vai ter, dei um recado ao João e dei um recado a João. O que eu botei nas duas sentenças? A preposição A. E por que eu tive de botar nas duas? Porque ela foi exigida pelo termo anterior, pelo verbo dar. Porque quem dá, dá alguma coisa a alguém. Agora, o que eu botei na primeira e não botei na segunda e não fez a menor diferença? O uso do artigo. Porque o uso do artigo é facultativo diante de qualquer nome próprio. Tanto é que eu posso dizer, João é esperto, ou então, o João é esperto. E não faz a menor diferença. O uso do artigo é facultativo, portanto, o uso da crase é facultativo. Agora, quando eu não tenho o acento grave, significa que este A é apenas uma preposição. Caso, perguntem. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa brincadeira. Agora, a gente vai trabalhar com a preposição até. E o que vai ser facultativo diante da preposição até? É o uso da preposição A. Porque eu tenho a expressão até. Eu tenho o uso da preposição até. Mas eu também tenho o uso da expressão até A, em que o A é, obviamente, uma preposição. Então, quando eu coloco vou até a praia sem crase, eu usei, na verdade, apenas a preposição até. E quando eu coloco vou até a praia com crase, eu usei a expressão até A. Então, isso significa que na hora que eu não coloco o acento aqui, diferentemente da primeira situação que a gente observou, aqui não vai ser uma preposição. Aqui vai ser um artigo. E quer ver? Vamos fazer a prova dos nove. Tira a praia e coloca parque. Vou colocar aqui, ó, parque. Eu posso colocar que eu vou até o parque e que eu vou até ao parque. O que eu botei nas duas situações? O artigo. O que eu botei na segunda e não botei na primeira? O uso da preposição A. E não fez diferença. Por quê? Porque é par-cu-ta-ti-vo. Então, ó, quando eu coloco vou até o parque, esse U não é só artigo. Então, quando eu coloco vou até a praia sem o acento, é porque esse A também é só um artigo. E aí, olha só uma questão interessante que eu vi uma vez. Deixa eu até beber uma água aqui, molhar o bico, pra poder falar com vocês, ó. Uma vez o cara, um avaliador, obviamente, ele fez uma questão assim. Ele botou, não usou a Tadolfa, né? Porque nem todo mundo conhece esse belo nome, essa bela mulher. Ele botou Maria. Ele botou assim, ó. Dei um recado a Maria, sem o acento. O A apenas de preposição. Mas a malícia, no resto da questão, foi grande. Ele botou assim, ó. Dentre as opções abaixo, assinar aquela em que o termo destacado possui o mesmo valor morfológico do termo no enunciado. E aí, obviamente, ele queria um termo que fosse também o quê? Preposição. Só que aí, ele botou vou até a praia sem crase. Muita gente fez analogia da crase facultativa. Ah, é essa. Só que, dei um recado a Maria, o A sem o acento é preposição. Vou até a praia sem crase. O A é o quê? É artigo. E não era opção. Então, muita gente deu mole. Muita gente se estrepou. O avaliador foi deveras esperto, beleza? Mas viram como é importante saber identificar a classe gramatical? E pra finalizar aqui agora, a gente vai falar do pronome possessivo feminino. Esse é o mais difícil. Pode marcar até um asterisco aí no teu material. Porque a gente tem que definir o seguinte. Não é qualquer pronome possessivo feminino. É o pronome possessivo feminino adjetivo singular. Primeira coisa é lembrar o que é um pronome adjetivo. A gente viu lá na primeira aula, mas a gente lembra aqui de novo. Vamos lá. Pra que serve um pronome? O pronome, ele serve pra trabalhar pro nome. E o nome, na língua portuguesa, é o substantivo. Então, significa que esse pronome ou vai acompanhar o nome ou vai substituir o nome. Quando ele serve pra acompanhar, a gente chama de pronome adjetivo. Então, o pronome adjetivo é o pronome que acompanha o substantivo. E quando ele serve pra substituir, a gente chama de pronome substantivo. Então, coloca assim, ó. Minha aluna é bonita. Quem é bonita? Minha aluna. Então, isso tudo aqui é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? A gente viu. É sempre o substantivo sem preposição. Aqui no caso, o núcleo é a palavra aluna. O minha está acompanhando ou substituindo o aluna? Está acompanhando. Então, por isso, é um pronome adjetivo. É claro, depois que eu aprofundo a análise, eu vejo que é um pronome adjetivo possessivo. Porque, obviamente, ela é minha aluna. Nesse caso, o uso do artigo vai ser facultativo. Tanto é que eu posso dizer, minha aluna é bonita, ou então, a minha aluna é bonita. Então, o uso do artigo é facultativo diante do pronome possessivo feminino adjetivo. Agora, e se eu botar assim, ó. Ela é bonita. Quem é o sujeito agora? Ela. E quem é o núcleo do sujeito? Ela. Então, este pronome não está mais acompanhando o nome. Ele está substituindo o nome. Então, por isso, eu digo que é um pronome substantivo. Depois, quando eu aprofundo, eu vejo que, neste caso aqui, é um pronome pessoal do caso reto. Agora, vamos voltar para a frase aí que a gente está analisando. Quando eu coloco aqui, ó. Quando eu coloco aqui, ó. Refiro-me a minha amiga. Quem se refere, se refere a alguém. O termo anterior, ele está exigindo a preposição A. Então, beleza. O termo anterior está exigindo a preposição A. E o posterior, é o pronome possessivo minha. Que, neste caso aqui, está acompanhando o nome amiga. Então, ele é um pronome possessivo feminino adjetivo. Isso significa que o uso do artigo é facultativo. Então, eu coloco, minha amiga é bonita. Mas eu posso colocar, a minha amiga é bonita. Então, quando não tem o acento, é a demonstração de que o A é apenas uma preposição. E por quê? Porque o uso do artigo é facultativo. Tanto faz colocar ou não colocar. Agora, se liga só. Quando eu não coloco o acento, eu demonstro que o A é só preposição. Quando tem o acento, é a demonstração de que é preposição mais artigo. Agora, e se eu utilizar um pronome possessivo substantivo? Como é que vai funcionar isso aí? Acompanha aqui comigo. Eu posso colocar assim. Eu me refiro a sua namorada e não a minha. Agora, se liga só. Quem se refere, se refere a alguém. O termo anterior está exigindo a preposição A. Aí, você está vendo que tem dois A's ali, seguidos de dois pronomes possessivos femininos. O avaliador esperto, ele vai dizer que nos dois casos, a crase é facultativa. Exatamente por estarem diante de pronome possessivo feminino. Só que é o seguinte, a crase só é facultativa quando o pronome possessivo feminino é adjetivo. Então, na primeira situação, o sua está acompanhando o nome namorada. Então, ali, ali a crase é facultativa. Por quê? Porque o uso do artigo é facultativo. Tanto é que eu posso dizer, sua namorada é bonita, ou então, a sua namorada é bonita. Realmente, o uso do artigo é facultativo. Portanto, o uso da crase é facultativo. Tanto faz eu colocar com ou sem. Agora, quando eu coloco o pronome possessivo feminino, que é substantivo, porque aqui, ó, este minho não está acompanhando o nome. Ele está substituindo o nome. Que nome? Namorada. É como se no lugar dele estivesse escrito namorada. Então, ele passa a se comportar como um substantivo feminino, que é aquele termo que vai admitir o artigo A. Então, aqui, a crase é obrigatória. Por quê? Porque é como se eu falasse, eu me refiro à namorada. Eu me refiro ao namorado. Então, aqui, como passa a ser um pronome possessivo feminino substantivo, ele está substituindo o nome, está se comportando como um nome feminino. Então, tem artigo. Então, a crase é obrigatória. Crase facultativa, só quando ele for adjetivo. Ok? Agora, a gente disse que também vai ser, no caso, do pronome também ser o quê? Dele ser singular. Porque se eu colocar assim, ó, vou até colocar aqui, ó. Eu me refiro, pontinho, pontinho, suas amigas. Nesse caso, agora, o que é facultativo? A gente sabe que, na hora que eu tenho um pronome possessivo feminino que é adjetivo, o que é facultativo não é a crase. É o uso do artigo. Então, eu posso dizer, suas amigas são bonitas e não fazer o uso do artigo. Ou então, as suas amigas são bonitas e aí fazer o uso do artigo. Então, se liga só. O termo anterior, ele está exigindo a preposição a. Quem se refere, se refere a alguém. Beleza. Aí, depois, eu tenho duas opções. Ou não vai ter o artigo, ou vai ter o artigo, que é o artigo as, no plural. Se eu tentar fazer a fusão do a preposição com o nada, não vai existir fusão. O que vai existir? Vai existir apenas o a preposição. Então, eu posso, por exemplo, dizer, eu me refiro a suas amigas. Em que o a vai ficar sem o quê? Sem o acento, sem crase. Agora, a partir do momento que eu tento fazer a fusão do a preposição com o as artigo, aí eu tenho chamado o as craseado. Ah, sim, mas aí, então, a crase não é facultativa? Não. O uso do artigo é facultativo. Na hora que eu coloco no plural, eu estou demonstrando para a pessoa que está lendo que eu botei o artigo as ali no plural. Então, a crase aqui, portanto, é obrigatória. O que é facultativo mesmo é o uso do artigo. Então, fica ligado nisso, beleza? Então, agora que a gente viu toda a parte teórica, já dá para a gente cair para dentro aí das questões de fixação e depois nós vamos fazer questões de concurso. Só de fazer as questões de fixação, você já vai ficar mais safo no processo. Então, vamos lá. Eu coloco Diga às pessoas que me procurarem que tive de sair. Tem esse as aqui, ó. E aí, pensa comigo. Crase é regência. Então, quem diz, diz alguma coisa a alguém. Aqui, o que foi dito? Que tive de sair. Então, disse o quê? Que tive de sair. A quem? Às pessoas que me procurarem. Então, o termo anterior está exigindo a preposição A e o posterior é um substantivo feminino no plural. Então, tem crase. Ah, cisne. Tive dificuldade. O que eu vou fazer? Lembra lá no primeiro bloco? Bloco? Vai ser o bloco, né? Lembra lá no primeiro bloco? Qual foi o macetinho que eu mostrei a vocês que não era o macete, era só a constatação da regra geral? Estou na dúvida? Então, beleza. Vou trocar o feminino pelo masculino. Se a carretar na construção ao, tem crase no singular. Se a carretar na construção aos, tem crase no plural. Então, troca aqui, ó. O termo feminino que está depois do as, que é pessoas, por um termo masculino no plural. Homens, por exemplo. Vai ficar a diga aos homens. Então, diga às pessoas, tem crase. Olha a próxima aqui, ó. Fui à Europa de onde? À Ásia. No primeiro, tranquilo. Fui à Europa, volto da Europa. Então, ó. Tem crase. Agora, no segundo, muita gente confunde achando que é um caso de paralelismo sintático. E não é. Aqui, na verdade, é uma forma padrão da língua que a gente normalmente no dia a dia não usa. Então, aqui, por exemplo. Vamos supor que eu estou em Botafogo. Aí eu digo assim. Ah, eu fui à Copacabana e de lá ao leme. Beleza? Então, na hora que o cara fala que foi à Copacabana e de lá ao leme, esse lá está fazendo referência a quem? À Copacabana. Então, essa é uma estrutura informal da língua. Agora, se eu for utilizar o português padrão, eu vou dizer que eu fui à Copacabana de onde eu fui ao leme. Este onde aqui... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso superprojeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia BASA 2018. Nós do LAConcursos, nós elaboramos um curso online top de linha. Top de linha. Você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos muito mais videoaulas. Isso é apenas 30%, 40%. Que 40%, 30% dessa videoaula, da videoaula completa. E temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula. Nosso curso, nós temos projeto pedagógico. Nós temos guia de estudos. Nós temos o personal coach, que é o estudo em regime de metas. Ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Inclusive o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAConcursos pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário, BASA 2018. Ponto a ponto do digital. Apenas 10 parcelas de 30 reais. Você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então, dê uma chance. Acesse nosso site. Faça sua matrícula. Nós temos a cláusula de garantia. Durante cinco dias, você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum. Está certo? Custo nenhum. Não gostou? Pede para sair. Manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros de matrícula. Mas, olha só, papo reto. Até o presente momento, eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Um forte abraço. Fico com Deus. Espero vocês aqui no LAC. Fui.